Carro também é tecnologia. Você sabia que hoje em dia... Carro também é tecnologia. Você sabia que hoje em dia um carro tem mais linha de código do que um Google Chrome? Isso porque esses carros são praticamente smartphones com rodas. E um dos melhores para a gente mostrar isso é com esse aqui, o novo Tracker da GM. Ele tem algumas coisas interessantes de mecânica e tudo mais, mas hoje aqui a gente vai se concentrar apenas nas tecnologias dele. Você sabia que ele tem o Wi-Fi embarcado? Isso serve para alguma coisa? Um aplicativo que desliga ele remotamente e funciona? É isso que a gente vai ver agora aqui nessa análise no TudoCelular.com. O carro é bonitão, é um SUV, esse tipo que está fazendo muito sucesso entre os brasileiros. Mas vamos direto à parte de dentro, onde fica essa tela de toque de 8 polegadas maior do que a dos concorrentes dele. A moda de tirar as bordas não chegou aqui e essa tela tem muita, além de botões físicos que ajudam o motorista a não ter que usar o toque para tudo, o que pode distrair durante a direção. Ela tem acabamento brilhante que pode ficar ruim se bater a luz do jeito certo aqui. A interface é simples, apresentada nesses círculos, e não é bonita como a interface de um smartphone. No geral, os carros têm interface com botões maiores para facilitar o uso e costumam ter essa cara um pouco mais carregada de detalhes que imitam metal – a gente espera que isso mude em breve. Porém, apesar de simples, não é das mais fáceis de navegar. São poucas opções dentro de cada menu, e isso faz com que você não consiga resolver tudo o que você precisa pela tela. Há uma outra tela atrás do volante com 3,5 polegadas, bem interessante, que você pode conferir algumas funções do carro enquanto você está dirigindo, e ela é controlada por botões no comando do limpador. Para você chamar o Google Assistente ou a Siri, você utiliza um botão no volante. Sim, tem Google Assistente ou Siri nesse carro, desde que você tenha um Android ou um iOS conectado via USB nele. Isso porque o que vai ajudar mesmo na interface é a presença do Android Auto e do CarPlay bem atualizados. O iPhone também precisa ser conectado no USB para funcionar, e no caso dos dois, apenas alguns apps funcionam na tela maior. É possível você navegar, por exemplo, usando o Google Maps ou Waze, ouvir podcasts, músicas, audiolivros, escutar alguma coisa no Spotify, conferir a agenda e clima, ouvir mensagens no Telegram até responder, ver o que tem de novo no WhatsApp, entre outros. A interface do Android Auto e do CarPlay estão bem parecidas, mas a Apple parece que cuidou um pouco mais da interface. Ela traz botões maiores e mais visíveis, facilitando a navegação, além de também ter a Siri. Os menus dos dois são parecidos, e é uma pena que não seja possível aqui a gente usar qualquer aplicativo ou espelhar os nossos próprios conteúdos, mas vale lembrar que isso não é uma limitação deste carro e sim de todos os carros que possuem o Android Auto ou o CarPlay. O que a GM mais propagandeia desse carro é o Wi-Fi embutido, mas para que serve um Wi-Fi dentro do carro? Uma das vantagens é você poder rutear esse Wi-Fi para até sete aparelhos e eles podem estar a uma distância de 15 metros do carro, ou seja, pode ser usado também fora dele – se alguém está sem créditos ou dados isso já pode resolver. Ele consegue fornecer Wi-Fi porque, como pode ser visto no painel, ele tem sinal de 4G. Dentro do carro tem um eSIM, um chip embutido, e o sinal dele é aumentado porque o tracker tem um amplificador de sinal para aumentar a recepção da antena em até 12 vezes. Em uma viagem ou percurso, na hora de você seguir o mapa, é importante que tenha sinal de rede. Em alguns casos, em alguns lugares que a gente andou, o celular não tinha sinal e o carro tinha. Então, quando você vai para um lugar mais afastado, isso faz diferença. Obviamente que não foi sempre, toda hora, que o 4G do carro pegou, mas no geral ele foi bem eficiente. Quem paga por esses dados? Você e ainda paga mais caro. Esse chip embutido é da Claro e você não pode trocar, você não pode usar o seu chip, e para você contratar um pacote de dados você precisa escolher entre os planos especiais para esse carro, que são mais caros do que aqueles que você contrata para o seu celular. Então, quando você compra esse carro zero, vem junto 3 meses de franquia ou 3 GB de dados, o que acabar primeiro. Depois, você pode contratar um plano cujos valores vão de 2 GB a 30 reais ou 20 GB a 85 reais. Ou seja, melhor você não ficar usando ele para ver vídeos no smartphone e sim usar ele mais para navegar ou para emergências quando você fica sem o sinal do celular. Em um carro que pode passar dos 100 mil reais, gastar 85 reais a cada dois ou três meses não parece ser uma coisa terrível, mas a falta de liberdade de escolher o operador é uma coisa que não facilita muito. O coração da tecnologia do novo Tracker é uma coisa que está fora dele, o OnStar. Esse é um serviço que a GM oferece nos seus carros já tem alguns anos e até 2018 ele era gratuito, mas ele também passou a ser pago nos modelos mais recentes, mas, em contrapartida, ele também está mais útil. Quase tudo que você precisa fazer de burocracia em relação ao carro é com ele. Através de um botão que tem perto da luz dos bancos da frente ou até pela interface, você fala diretamente com o atendente humano para pedir uma série de coisas – uma delas é renovar o plano de internet. Dependendo do plano do OnStar, você pode rastrear o seu carro e, em caso de roubo, a central pode desacelerar o carro e até parar ele para facilitar a recuperação. Se você sofre um acidente, o OnStar pode intermediar a chamada para a polícia ou para a ambulância. Tem também um outro botão ali perto, o SOS, que leva para uma linha prioritária para você ser atendido com emergência. Se você sofreu um acidente, a central vai detectar o uso dos airbags e vai ligar na hora para você, não apenas fazendo essas ligações necessárias com polícia e ambulância, como também passando a localização precisa que eles já têm e até destravando as portas à distância, sem precisar ficar perguntando nada para você caso você esteja com problemas ou até inconsciente. Se uma luz acender o painel, você pode, por exemplo, obter instruções do que fazer ligando para o OnStar e também pode mandar mecânicos e guinchos. Ah, e caso você queira, o OnStar também pode ajudar a encontrar restaurantes e outros pontos de interesse na sua região. São três planos, ou seja, para você utilizar tudo que essa tecnologia tem de legal no carro, vão R$ 100 ao mês no mínimo. Outra coisa legal é o aplicativo MyChevrolet, disponível para iOS e Android. Com ele você pode controlar o carro à distância, por exemplo, travar e destravar as portas, ligar e desligar o motor e até ativar e desativar a buzina e luzes. São coisas úteis, por exemplo, para a pessoa esquecida que quer garantir que a porta está trancada, ligar o carro por algum motivo, ou ativar a buzina e as luzes para espantar pessoas mal intencionadas. Pena que não tem como a gente acender as luzes separadamente da buzina e pena que o vidro não pode ser aberto ou fechado por esses comandos. E caso você esqueça o carro ligado após ter ligado ele pelo aplicativo, o motor vai se desligar automaticamente em 10 minutos. E funcionou direitinho, mesmo o carro estando distante, ele pode estar onde você precisar, porque tanto o seu celular quanto o carro vão funcionar pela rede 4G. O aplicativo mostra a última vez que a função foi utilizada com sucesso ou com falha e só deixa as funções serem ativadas mediante um PIN ou leitura biométrica no celular. A indicação dos comandos acontecendo na tela é bem clara. Também dá para você ver a situação de alguns itens do carro, como como tal, o nível de combustível no tanque, pressão dos pneus, vida útil do óleo, a eficiência do combustível e até o óleo. Em emergências, ou apenas se você estiver distraído, você pode, por exemplo, localizar o tracker em tempo real. Perdeu ele no estacionamento, alguma coisa assim. Quando alguma coisa de errada é detectada no carro, você recebe uma notificação a respeito no celular e também já pode pedir ajuda para o OnStar. Na área de condução inteligente, o aplicativo informa sobre os seus trajetos com informações tipo número de freadas, acelerações bruscas, quanto tempo você dirigiu à noite, qual a velocidade média e outros, e ensina também mais sobre uma direção mais consciente. Você também checa se tem recalls para o carro, pode agendar e gerenciar serviços e fala com a central de ajuda. São funções muito interessantes que trazem dados que são difíceis de serem obtidos no carro normalmente e você pode aprender mais sobre o seu carro e o jeito que você dirige. Mas, infelizmente, você precisa ter um dos planos do OnStar contratados para usar as funções e todas elas, no máximo, o máximo das funções, só estão disponíveis no plano mais caro. E o que mais nós temos em matéria de tecnologia no tracker? É um carro que, por exemplo, pode ter o seu software atualizado over the air, e para você não gastar o plano caro que você contratar para o seu carro no plano de dados, você pode conectar ele a outras redes Wi-Fi, tipo a da sua casa, sem precisar ficar gastando os planos do carro. Perto da conexão USB ele tem um carregador sem fio para aparelhos compatíveis com a tecnologia Qi, que é praticamente todos hoje. Enquanto você dirige o seu smartphone ou fone de ouvido, por exemplo, pode ficar carregando nessa área em velocidade de carga normal. Pode esquentar um pouco o aparelho, mas isso é normal em carregadores sem fio e é uma praticidade bem interessante. O tracker conta com um sistema de estacionamento semi-autônomo que eu testei e ele é muito, muito legal. Quando você encontra uma vaga perpendicular, tipo essas de supermercado ou paralela, como essas que quando você está andando pela rua, o carro, andando a menos de 8 km por hora, inicia um processo de estacionamento, depois que você aperta um botão, claro. Você tira as mãos do volante e controla coisas como acelerador e freio, mudando a marcha quando pedido, e ele vai estacionar o carro para você. Câmeras e sensores no carro avisam sobre o perigo de colisão ou se aproximar de objetos em alta velocidade e podem até frear o carro para evitar acidentes. Sistemas especiais de tração e estabilização ajudam a manter o carro no caminho e até balanceiam a força no volante dependendo do trajeto para tornar a direção mais segura, mas nem tudo foram flores. Deu para perceber que quanto mais tecnologia um carro traz, mais problemas que você não pode resolver aparecem. Se antes, tendo um conhecimento de mecânica, bastava abrir o capô e usar seus dotes para consertar o carro, agora fica mais difícil encostar em qualquer coisa. No primeiro dia em que eu peguei o carro, teve uma hora em que ele simplesmente não quis ligar. Ele alegava um problema no sistema de estabilização de rota e simplesmente não quis ligar. No dia seguinte ele ligou como se não tivesse acontecido nada. Eu também tive problemas com Wi-Fi, que precisou ser reiniciado pela equipe da GM para que eu pudesse usar com celulares já que ele até conectava, mas não permitia o uso dos dados. O aplicativo MyChevrolet também, por algum problema na central da GM, não me deixou usar as funções disponíveis. Só depois também que técnicos da GM entraram em contato com quem cuidava do sistema, o aplicativo voltou ao normal. E por fim, eu acabei arriando a bateria do carro por uma porta mal fechada e eu descobri também pelos técnicos da GM que se o motorista sai pela porta do passageiro, o carro entende que o motorista nunca saiu de dentro do carro e isso também pode gastar toda a bateria. São complexidades que os carros não tinham antes e com as quais nós vamos ter que lidar a partir de agora porque a tendência é que todos os carros fiquem assim. De qualquer forma, quando passou a funcionar azeitado, todas as funções foram muito legais, principalmente as do aplicativo. Por fim, também deu para reparar que agora você ainda precisa gastar dinheiro todo mês para ter acesso a tudo que o carro oferece. Sim, nós agora temos carros com DLC porque a EA Games está fazendo escola. Curtiu? Você acha que carros vão se tornar mais inteligentes do que celulares? Conta para a gente aqui nos comentários o que você achou dessa análise. Eu fico por aqui e até a próxima!